Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica, com dicas e pegadinhas. Questão de número 1, participar de rachas. Letra A, não é considerado crime de trânsito. Letra B, pela contramão é crime de trânsito. Letra C, é considerado crime de trânsito. E letra D, é crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão, vejam as alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C, marque a letra C, é considerado crime de trânsito. Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Vamos a uma dica. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal. E de 5 a 10 anos no caso de morte. Questão 2. A regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Letra A, na observação alternada entre os retrovisores e os veículos à frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra C, para manter uma distância segura do veículo do lado. Letra D, todas as respostas estão corretas. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 3. A frase ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas. Letra A, educativas. Letra B, informativas. Letra C, sinalização. Letra D, advertência. Letra B, vejam a questão. Letra D, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A, educativas. Então, é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado, pessoal, a pegadinha, que é a letra D, advertência. Não é uma placa de advertência aqui, pessoal. Muita gente pode marcar advertência, mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4. O freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, em uma só roda. Letra C, nas rodas traseiras. E letra D, não existe freio de estacionamento. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Então, vamos marcar a letra C. Freio de estacionamento é ativado nas rodas traseiras. Gabarito é letra C. E a dica, se o veículo estiver parado, quando o freio de estacionamento for acionado, ele só atua nas rodas traseiras. Vejam aqui, pessoal. Nas rodas traseiras. Questão 5. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o resistor. Licenciamento e circulação são restabelecidas. Letra A, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra B, pela Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. Letra C, Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. E letra D, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, DTRAN. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então, vamos marcar a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, pessoal, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação, são restabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A dica é no artigo 97 do CTB, está escrito as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e a circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações. Questão 6. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, é infração. Letra A, leve. Letra B, gravíssima. Letra C, grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra D, média e multa agravada cinco vezes. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, grave, com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave, prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda do cinto de cinco pontos. E perda de cinco pontos na CNH. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são. Letra A, sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B, educação, engenharia e policiamento. Letra C, excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra, respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via, aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E, por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são letra A, seccionadas. Letra B, vermelha. Letra C, contínuas. Letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são... Contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas, indica o que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser... Letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D. 40 km por hora. Então, pessoal, numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria B e letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C, o condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. Afim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar, letra A, andar próximo da traseira dos veículos, letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. Agora, a dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Mas, vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Ofuscamento, excesso de luz. Penumbra, falta de luz. Noite, falta de luz. Neblina, ou serração. Vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida, quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão em todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pela, pelo ou pela. Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui. A questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal. Circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo. Veja aqui, fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá. Letra A, circular pela contramão. Letra B, circular em marcha ré. Letra C, circular pelo acostamento da esquerda. E letra D, circular pelo acostamento quando existir. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos à próxima questão. Questão 16. Via de trânsito rápido é aquela letra A de acesso a áreas locais. Letra B de acesso a áreas restritas. Letra C destinada a interceptar, coletar, coletar, distribuir o trânsito para as vias de trânsito rápido ou preferencial. Letra D caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então, vamos marcar a letra D. Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Isso, pessoal, é a via de trânsito rápido. A dica. Lembre-se de trânsito livre. Sempre vai aparecer esta palavra, pessoal. Trânsito livre. Aqui no caso. Trânsito livre. Veja aqui. Trânsito livre. Então, quando tem essa palavra aqui, essas duas palavrinhas aqui, trânsito livre, lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados. Letra A aumenta a visibilidade. Letra B dificulta aos demais condutores o reconhecimento de suas intenções de manobra. Letra C reduz a velocidade, a visibilidade panorâmica. Repetindo, letra C reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem... Letra A está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Letra B não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C a sinalização de pessoas servem somente para veículos de grande porte. Letra D, ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Então, vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem estar vestidas com roupas coloridas, preferencialmente. A dica aqui, pessoal. Se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir... Aqui temos a placa. Letra A, zoológico. Ela indica letra A, zoológico. Letra B, reserva ambiental. Letra C, área de preservação. Letra D, animais selvagens. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Vejam aqui, pessoal. A placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui, a placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para animais selvagens. Questão 20, a placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A, proibido trans de caminhões. Letra B, tráfico de veículos pesados. Letra C, circulação exclusiva de caminhões. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam, pessoal, que a placa está mostrando aqui. Um caminhão e ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação, pessoal, pode, o caminhão pode seguir que ela é só para caminhões. É exclusiva. Exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Letra A, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B, advertência verbal. Letra C, advertência por escrito. Letra D, nenhuma das respostas. Letra A, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Então, vamos marcar a letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja que, pessoal, está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica, é a dica dos três R, que fala retenção, começa com R, remoção, começa com R, e recolhimento da CNH, e também aqui do certificado de licenciamento anual, também começa com R. Todas elas são medidas administrativas, lembre-se aí, quando aparecer medidas administrativas, lembre-se dessas três palavras, todas elas começam com R, repetindo, retenção, remoção e recolhimento. A única, pessoal, que não fala, e também é uma medida administrativa, é a regra que é uma exceção, é transbordo de carga. Também não é medida administrativa, começa com T, mas isso aqui é uma exceção, transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra A. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas, marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então, letra A está correta. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Também condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Então, a dica aqui, geralmente, a alternativa, que todas as alternativas estão corretas, sempre pessoal, geralmente, é a correta. Na dúvida, marque ela. Questão 23. Qual é a placa? Ciclista. Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa? Ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora, o ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pedestre à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestre à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicleta. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Então, vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mano. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo aqui. Uma rotatória. Girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação. Na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. Alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. Proibido trânsito de bicicletas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido trânsito de bicicletas. Proibido trânsito de bicicletas. Proibido trânsito de bicicletas. Proibido trânsito de bicicletas. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que uma dica. Quando essa setazinha está na vertical. Sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, veja as placas. E a alternativa correta é a letra. C. Marca a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. D. Marca a letra D. D. Alfândega. É esta placa. Com esse traço aqui na horizontal. Chama-se Alfândega. Questão de número 1. O documento do condutor. Que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional. É. Letra A. ACC. Letra B. CNH. Letra C. PPD. Letra D. ACM. E, vejam a questão, o documento do condutor que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional. É. É. A alternativa correta é a letra. Letra A. ACC. ACC. Avalidade da permissão para dirigir é de letra A. Avalidade da permissão para dirigir é de letra A. A6 meses, letra B, 1 ano, letra C, 2 anos, letra D, 3 anos. Vejam a questão, a validade da permissão para dirigir é de, e a alternativa correta é a letra B. Um ano. Então, pessoal, a permissão para dirigir, que é a PPD, ela vale por um ano. Questão 3. As vias rurais abertas à circulação de veículos, classifica-se em, letra A, vias e rodovias, letra B, vias local e de trânsito rápido, letra C, vias arteriais e rodovias, letra D, rodovias e estradas. Vejam a questão, vejam a questão, as vias rurais, vejam a questão, as vias rurais, abertas à circulação de veículos, classifica-se em, e a alternativa correta é a letra D, letra D, rodovias e estradas. Vejam aqui, pessoal, que está falando sobre vias rurais. Questão 4. A velocidade mínima permitida em vias arteriais, nas quais não existe a sinalização regulamentadora, é de, letra A, 60 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 30 km por hora, letra D, 20 km por hora. Vejam a questão, vejam a questão, a velocidade mínima permitida em vias arteriais, nas quais não existe a sinalização regulamentadora, é de, e a alternativa correta, é a letra C, 30 km por hora. Pessoal, a mínima, sempre é a metade da máxima, então, lembrando que a máxima das vias arteriais é 60 km por hora, a mínima é a metade, no caso, 30 km por hora, é a mínima. Questão 5. Questão 5. Qual é a placa? Pista irregular. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Irregular. Irregular. Veja que ela, a pista aqui, ela forma altos e baixos. Por isso, se chama pista irregular. Vamos à próxima questão. Questão 6. Qual é a placa? Saliência ou lombada? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Saliência ou lombada? É essa placa que forma essa saliência, também chamada de lombada. Vamos à próxima questão. Questão 7. Qual é a placa? Via lateral à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Via lateral à direita. Via lateral é esta via aqui. E ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Junções sucessivas contrárias, porque tem várias junções. Tem uma aqui abaixo e outra acima. Primeira à esquerda, porque esta aqui, primeira, está à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 9. Qual é a placa? Aclive acentuado. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Aclive acentuada. Aclive é a subida. Veja, pessoal, que o automóvel está subindo. Acentuado é porque ele é muito inclinado. Muito alto aqui, o aclive. Então, chama-se aclive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual é a placa? Estreitamento de pista ao centro. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Estreitamento de pista ao centro. Já está dizendo estreitamento. Veja que aqui ela é estreita. E ao centro, porque estreita do lado esquerdo e também do lado direito. Então, chama-se estreitamento de pista ao centro. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual é a placa? Curva acentuada à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Acentuada à direita. Veja que ela está à direita. Veja que ela está à direita, acentuada, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 12. Qual é a placa? Pista sinuosa. Pista sinuosa à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pista sinuosa, porque várias curvas. Chama-se sinuosa à esquerda, porque a primeira curva aqui é à esquerda. Então, chama-se curva sinuosa à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. Qual é a placa? Curva acentuada em S à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marca a letra C. Curva acentuada em S. Veja que ela forma um S. E acentuada, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Em S, porque ela forma um S. Veja que esta curva forma um S. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Bifurcação em T. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Bifurcação em T. Veja que já forma aqui a placa. Marca a letra T. Então, o nome já está dizendo. Bifurcação em T. Vamos à próxima questão. Questão 15. Qual é a placa? Via lateral à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Via lateral à esquerda. Lateral é esta via aqui, pessoal. E está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 16. Qual é a placa? Depressão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Depressão. Então, é esta placa aqui, pessoal, que tem esta baixada aqui. Chama depressão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual é a placa? Declive acentuado. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Declive é a descida. Veja que o automóvel está descendo. E acentuado, porque é uma descida muito inclinada. Então, chama acentuado. Declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Qual é a placa? Estreitamento de pista à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Estreitamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui estreita-se à esquerda. Então, chama estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 19. Qual é a placa? Estreitamento de pista à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Estreitamento de pista à direita. Veja, pessoal, que agora o estreitamento aqui agora é à direita. Veja aqui. Está do lado direito. Estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual é a placa? Alargamento de pista à esquerda. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Alargamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui a pista vai se alargar à esquerda. Então, chama-se alargamento de pista à esquerda. Questão 21. Qual é a placa? Circulação exclusiva de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22. Qual é a placa? Ciclista. Transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Ciclista. Transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito e ele está à esquerda. Questão 23. Qual é a placa? Ciclista. Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Ciclista. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora, o ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque uma das letras B. Pedestre à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestre à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra A. Marque a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicleta. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. Alternativa correta. Proibido trânsito de ônibus. É a letra B. Marque a letra B. Aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva. Porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Veja. Veja. Veja as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque uma das letras B. Esta é a placa. sentido de circulação na rotatória. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo aqui uma rotatória girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Proibido trânsito de trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Marque uma dica. Quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 quilômetros por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Alfândega. É esta placa com esse traço aqui na horizontal. Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do Detran. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não existe nenhum segredo. Obrigado.